Salve confrades, prestem atenção nesse vídeo. O PSOLU é a principal goleira do mundo, a melhor goleira do mundo, tem duas medalhas olímpicas aí, mas saiu bem chateada de sair do Rio de Janeiro sem nenhuma medalhinha, sem nenhuma conquista. Tem uma zina, peraí, eu me parei aqui, tem uma noiva chegando. Eu acho que vou ter ter um futebol. Aí quer dizer, isso pode, né? Então vamos prosseguir. O povo lá, todo mundo incentivando, porque pro homem isso é bonito, né? É tudo tranquilo. É motivo de alegria, olha lá, ele todo alegrezinho, todo felizinho, né? Porque ficou rodeado ali de mulheres. Eu não vou dizer que é assédio, porque... Aliás, vamos colocar como assédio, né? Já que quando um homem faz isso é assédio, quando um homem faz isso com uma mulher é assédio. Então vamos prosseguir aqui. Beijo há seis meses, tu tá escando um monte de beijo aí, rapaz. Agora prestem atenção nessa cena. ...idade muito grande de uma clássica invasão, a terceira final consecutiva da Libertadores América em quatro anos. E isso não pode, né, galerinha? Então quer dizer que isso daí não pode. É assédio. Aí o engraçadinho faz isso, aí a mídia tá achando ele como um palhaço, né? Assediador. Inclusive esse rapaz foi preso, torcedor do Flamengo. Foi preso por conta disso. E o engraçado é que as mulheres, quando foram em cima lá do rapaz, elas não sofreram nada. Ué, as feministas não falam em igualdade? Esse negócio de igualdade, isso é balela, sempre foi balela. Elas querem recastrar os homens. As feminazes, cara, elas não têm empatia com os homens, elas querem ver os homens presos. E chamado do Rio de Janeiro, porque aqui no Brasil um torcedor do Flamengo tem prisão decretada após assédio. Se liga só na hipocrisia, galera. A repórter no Maracanã, Matheus Coelzer, o que houve exatamente? Como foi essa história? Foi um beijo na bochecha? Exatamente, Adriana. Mais uma confusão aí que terminou em prisão, viu? Depois do jogo do Flamengo. Na verdade, o que aconteceu foi que a repórter Jéssica Dias, da SPN, estava fazendo um link ao vivo, mostrando a movimentação dos torcedores antes de chegarem na partida do Flamengo, que aconteceu no Maracanã, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Quando ela estava fazendo esse link, então o torcedor deu um beijo no rosto. Quando essa imagem voltou para o estúdio da emissora, rapidamente o Flamengo repudiou a ação, foi as redes sociais, inclusive os advogados do clube encaminharam esse torcedor para passar por uma audiência de custódia. Se for mantida essa prisão, ele deve ser encaminhado a um presídio aqui do estado do Rio de Janeiro, da capital fluminense. A gente tem, inclusive, Adriana, esse posicionamento do Flamengo, logo depois que aconteceu esse fato, na rede social o Flamengo se posicionou falando o seguinte, o clube de regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubo-negro com a jornalista Jéssica Dias durante a reportagem antes do jogo. É lamentável que atos repugnantes como esse não representam o Flamengo ainda ou aconteçam. A emissora também foi às redes sociais, disse que vai cobrar rigor nessa investigação, que é um caso lamentável, enquanto que a jornalista mulher estava fazendo seu trabalho, está lhe exercendo seu trabalho e esse torcedor, então, teria dado esse beijo no rosto dela. Essa investigação vai continuar e, por enquanto, as autoridades não revelaram o nome desse torcedor do Flamengo, Adriana. Esse é o Brasil, galerinha. Bostil. Pra mim, cara, na minha concepção, esse país aqui, ele tinha que ser cancelado. Tinha que ser cancelado. Porque o homem brasileiro é trucidado. Ele, mano, pode ter certeza que daqui pra frente, cara, as feminazes vai tentar, de qualquer forma, castrar os caras, castrar os homens. Botá-los na prisão por qualquer coisinha. E só pelo fato de um homem olhar sequer pra uma mulher na rua, já vai ser motivo de assédio. Pode escrever o que eu tô falando. Tchau. Tchau. Tchau.